Nerdinho, sejam todos fãs de jogos, sejam bem-vindos, estamos aqui com o Bulldog, que é o treinador da Stix, time aí profissional do nosso competitivo de Warzone, né, não tem competitivo de Warzone, mas o COD competitivo conta aí com vários jogadores maravilhosos com os quais eu tenho o prazer de ter contato, Legacyzinho, Nano, Slash, o Legacyzinho tá na Stix agora, não tá? O Legacy não, o Legacy não, viajei então, e a gente vai cair aqui, eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, a gente vai cair aqui no Fire Bomb, no Fire Team, Dirt Bomb, que é um modo de multiplayer, inclusive esse já começou, acho legal a gente pegar um time, pode, pode, puxa aí, puxa aí, puxa aí, tira da partida, vamos procurar outro, vamos procurar um que não tenha começado, só continuando aqui galera, nós estamos na live do SBT, eu chamei o Bulldog, que é treinador do Stix, que é um time de jogadores aqui fantástico de COD, tem o Nano, tem o Slash, brotherzinhos aí que jogam comigo, e é a primeira vez que ele tá caindo aqui no Dirt Bomb, que é um modo de multiplayer, mas que tem todas as mecânicas do Warzone, é o primeiro vislumbre que a gente tem do Warzone, tá? Tem colete, tem ataque aéreo, tem o AV, tem transporte, e eu quero ver o que ele vai dizer, porque até o momento ele falou que estava tendo uma experiência muito boa, uma experiência nostálgica, já que o jogo, o jogo parece um jogo mais antigo mesmo, a verdade é essa, né? Lembra o BO1 Lembra o BO1? Eu tava falando aqui no SBT que lembrava muito um jogo de 2010, ó pessoal, ai, você tá exagerando, tá exagerando, né? Mas, ahn... Eu vou falar pra você, de certa forma, é aquele negócio, né? A gente deseja tanto negócio que quando vem, a gente vê que não queria, né? A gente sempre desejou, no competitivo, a gente sempre desejou um jogo que lembrasse o que a gente começou, né? O BO1 e tal, o BO2, e pro competitivo esse jogo aqui acho que vai ser maravilhoso. Mas acho que a galera que começou a jogar a COD, por causa do MW, do Warzone, porque o Warzone tava de graça, a galera que começou a jogar pelo Warzone, vai odiar isso aqui. Porque vai parecer um retrocesso. É, assim, graficamente é um retrocesso, eu até tinha argumentado no vídeo que eu falei sobre o multiplayer, que não necessariamente isso é uma coisa ruim, já que o FPS da galera vai estar melhor. O cenário tá bonito, não tem o que falar, o cenário tá bonito. Mas você vai ver que as animações, as interações, os itens, estão terríveis, velho. As animações de reviver, as animações de quando você é nocado, as animações de quando você pega... Eu peguei uma moto de neve ali, parecia GTA, tá ligado? Tá muito feio. É o que... É, é aquela coisa. Eles ainda têm alguns meses pra polir esse jogo. Só que a gente sabe também que em desenvolvimento de software, as coisas não são feitas assim, não vai mudar muito. Eles vão melhorar um pouco o que já existe, né? É, vamos lá pro C, a gente vai brigar lá e aí a gente vê do que eu tô falando. Eu já consegui marcar esse C pra marcar. Ah tá, é, eu tinha mudado o meu controle, deve ser por isso. Aí, ó, tem inimigos! Beleza. Fui nocado. Eu matei um onde que tá o cara? Tem uma galera aqui, tem uma galera. Tô marcando. Minhas costas. Fui de baby. Fui de baby. Eu até tenho self-revive, velho, mas eu queria só mostrar pro pessoal isso aqui. Velho do céu. Meu, isso aqui, na hora de cair, tá parecendo o Free Fire. Você tá muito... Na hora de cair de paraquedas ou na hora de você tá nocado? Acho que ambos. Entendi. Acho que os caras miraram no arzônio e acertaram no Free Fire. Velho, pois é. Dropa no B de novo, B de bola. O C tá muito lotado. A gente vai ali no verdinho, ó. Eu posso respawnar no meu companheiro de equipe, tudo bem. É um F aqui. O Bulldog tá caindo junto com a gente. Tem um helicóptero dando bala ali, achei interessante. Mas é o que eu falei com o chat aqui, velho. Dá a impressão de ser um jogo de outra época. De ser um retrocesso. Falou que pro competitivo vai ser muito legal. Mas que a galera que vem do MW vai ver esse jogo como um retrocesso, correto? Sim, porque... Tipo assim... Como é que eu posso explicar? Muita gente joga o jogo pela experiência, né? Uhum. Não sei se consegue entender o que eu tô querendo dizer. Pela imersão. Pela imersão no jogo. Tipo assim, pela qualidade de gráfico, pela qualidade de gameplay. Uhum. E assim, quando você... Isso é um problema do COD muito grande. Você tem um jogo que vai voltar, então às vezes a galera não vai sentir aquele negócio da evolução, do... Ah, eu vou mudar pra um jogo melhor. Não, a galera vai pensar que tá mudando pra um jogo pior. É. O profissional, ele pensa mais no quê? Na quantidade de torneios que vai ter, no dinheiro que vai rolar. Muito mais no... Se o jogo é bonito ou não. Se a experiência é legal ou não. Eu não posso dizer porque, cê sabe, nosso amigo Dubal mataria a gente. Mas... O... Pro competitivo, esse jogo aqui vai ser maravilhoso porque oportunidades estão se abrindo. Mas nada relacionado em si à gameplay do jogo. A gameplay vai ser gostosa de jogar Simplesmente pelo fato de ser um jogo que... Lembra ser um jogo mais acessível. Ou um jogo mais... Mais fácil de jogar. Mas tipo assim, eu acho que pro... Pro comp em si, vai ser por essa questão. Vai ser assim, ah... O negócio lembra o primeiro que eu joguei. Tem uma gameplay rápida, fácil. Não sei se você já jogou de sniper. Mas você pega de sniper aí. Já, já. Sniper tá sensacional. Tá absurdo. Os caras vão botar isso no comp. Vai sair correndo com o sniper na mão. Não vai ser nada realístico. Eu... Eu não tô comprando esses seus argumentos, não. Entendeu? Eu não tô comprando esses seus argumentos. Eu acho que esse jogo, do jeito que ele tá... Do jeito que ele se apresenta aqui... Tudo bem. Lembra um pouco os jogos de... Dos primeiros jogos, né? De... De tantos anos atrás. Porque ele... Né? Tá ainda em desenvolvimento, mas ele tá claramente em relação à animação, em relação aos gráficos. Tá atrasado. É um jogo, como você falou, que parece ser um retrocesso. Né? É... Então, é... Eu acho que esse jogo dá mais vida pro Warzone do MW. Se o Warzone vier do jeito que esse Warzone tá aqui, é... Né? Do jeito que esse... Claramente isso aqui é um teste que eles tão fazendo. É um... É um beta para... Para o que vem em seguir, que seria o Warzone do Cold War. Eu não vejo isso aqui atraindo a atenção de muita gente, não. Tá? Quando eu caí nesse modo, eu achei tenebroso. Os itens, as animações de quando você tá nocado, de quando você tá sendo revivido, as animações de transporte, as bombas, a trocação, os coletes. Eu falei, poxa, galera vai... Eu confesso que esse modo aqui tá parecendo o Free Fire, só que o Free Fire é melhorado. É aquela coisa. E aí, como é que você vai falar do Free Fire? Se você for falar do Free Fire comercialmente, que é um puta sucesso, entendeu? É uma coisa. Mas esse modo aqui tá tenebroso, velho. Tô falando bobagem? Assim, visivelmente, de imersão. Ele tem as mecânicas do Warzone. São as mesmas mecânicas que a gente observa no Warzone. E não estão nada atrativas. Não estão nada atrativas. Então... É aquele negócio, eu não vejo algo que me prenda aqui. É, competitivo no multiplayer. O multiplayer tá gostoso. Eu até lancei um vídeo no canal falando que o multiplayer tá ok. Ele tá ok, tá divertido. O multiplayer tá divertido. Eu joguei e eu fiquei com vontade de jogar mais. Esse modo aqui, a gente tava no mapa da neve, é... Antes de você entrar aqui comigo. E eu quitei do jogo. O pessoal tá sentindo isso, pelo amor de Deus. E eu cheguei, ó. Eu cheguei... A galera daqui do SBT tava assim, é... Nossa, Ogro. O jogo tá... Não tá legal, né? Eu falei, ó. Algum de vocês entrou aqui e viu os últimos 10 minutos e consegue falar, pô, jogão, esse código. Jogão, hein, joginho, Ogro. Pô, esse código tá realmente bom. A galera falou, não. Ah, a moto tá até interessante aqui. A animação da moto, a movimentação. A moto de gelo, tá tenebrosa. Tá muito ruim. Parece, literalmente, que eu entrei no GTA San Andreas. Tá ligado? No GTA antigão. Então, tipo assim, me lembra um Free Fire melhorado. Mas isso aqui não é um COD. Isso aqui é um COD piorado e um Free Fire melhorado. Entendeu? Nada contra o Free Fire. Free Fire é um jogo super inclusivo. Eu gosto. Só que... Isso aqui é um jogo de 300 reais, entendeu? Se você entra no multiplayer, a impressão que tem não é tipo... Ah, é Black Ops. Tô acostumado, já vi outros jogos. Você falou que tava empolgado, que lembrava muito o BO1, BO2, que você tava tendo a opção de rejogar. Quando eu joguei e eu via, né, as opções de correr, do sprint, não tem sprint tático, um jogo muito mais simples mecanicamente, eu me lembrei do MW2, que foi o primeiro COD que eu joguei. Eu também tive nostalgia. Eu também achei gostoso. Mas pra um COD que seja sucessor aí, que venha trazer toda a engine do Warzone, eu sinto cheirinho de flop. Me corrija se eu estiver errado. Eu falei lá atrás, eu falei assim, cuidado com o que você deseja que você pode conseguir, né? A gente sempre fala, puta, mas eu queria tanto um COD que fosse bom igual o BO1, um COD que fosse bom igual o MW2, e às vezes, tipo assim, a gente não percebe que o jogo tá evoluindo, sabe? A gente se prende tanto naquele sentimento do ah, putz, o BO1 foi gostoso, o BO2 era da hora, mas a gente não vê que o negócio tá evoluindo. A gente acha que o negócio tá piorando com o passar dos anos. E eu tive essa sensação esses dias, porque um dos jogos que eu joguei na minha infância que eu mais amava de jogar era o God of War, né? Uhum. E eu, putz, eu adorava o God of War 2, o 1. Meu, eu sinceramente não sentia que tinha um gráfico ruim pra mim que jogava aquilo lá na época, aquele lá, era o melhor gráfico que tinha, cara. Aí agora eu peguei esses dias aí pra jogar, eu falei, putz, cara, isso aqui tá parecendo gráfico de controle, entendeu? Eu acho que se eu pegasse o BO1 pra jogar ia ser a mesma coisa. Eu ia botar o BO1 e ia falar assim, nossa, esse jogo não é o que eu esperava, esse jogo não era o que eu tinha em mente, sabe? Daí fica preso nesse negócio. A gente tem uma gameplay divertida, rápida, beleza. Algumas coisas bacanas. Caramba, velho. Olha os dedos do cara, os horrores da guerra, cara. O cara tava implorando pela sua vida. Bom, e aí como eu tava falando com o Bulldog, né? Eu acho que o lançamento, o beta desse jogo, como eu falei, eles vão melhorar isso aqui, eles vão deixar mais polido, mas não vai virar outro jogo. Eu acho que esse beta e esse jogo dá mais tempo e mais condições pro Warzone do Moreno a Fé. O Warzone do Moreno a Fé que já saiu aí screenshot de lobby fechado, né? Em breve tá chegando, vai começar a ter jogo aí dos competitivos, dos atletas aí do Bulldog, a galera inclusive jogando aí contra o Nine Next, contra os profissionais aí, os top 1 do Brasil, Fodovski, Monim da vida. Monim tá com vocês também? Tá, mas isso daí, ó, ninguém finge que vocês não escutaram isso, porque ele não foi anunciado ainda. Abafa, abafa, abafa. Mas é porque o Monim... Deixa baixo, deixa baixo. É porque o Monim sempre joga com os meninos, né? Mas isso aí, qualquer mão, o editor corta na hora do vídeo. Editor. Fica tranquilo. Editor. Pode pôr, pode pôr. É, pra vídeo, já tá de bom tamanho. Eu agradeço a sua presença, eu agradeço aí quem assistiu. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários quais as impressões de vocês. Como eu falei com vocês, isso aqui tem todas as mecânicas, as mecânicas de caixa de loot, polete, as animações, as transições, tudo indica que é um teste, que é um modo que vem pra simular um Warzone em menor escala pra eles continuarem desenvolvendo. E é um negócio que deixa preocupada, galera. Eu olhei isso aqui e eu achei feio, achei tenebroso. Não é um jogo que dá vontade de jogar. O cenário tá gostoso, mas tipo, a trocação a longa distância, as animações de veículo, as animações de inimigo nocado. Eu juro pra vocês, isso aqui tá um horror, o Ogro, não precisava nem falar nada, não. É, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês viram aqui. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Na sua tela tá aí também, Twitch eBulldog7 faz lives junto com a gente, parceiro streamer. Beijo do Ogro, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí